Vem logo um taxi pra me tirar daqui Me levem pra uma outra dimensão Outro dia, uma nova aventura De novas guerras, seja onde for Já não temos mais preocupação A estrada é uma porrinhação A vida é isso aí Um mundo pra curtir Eu vou me divertir Vem logo